Agora deixa eu conversar com a minha querida Day Oliveira, que já vem voltando ao vivo aqui com a gente. Mais notícias do setor policial, né Day? Isso mesmo, Rúdia. Olha só, desta vez eu falo de um roubo que aconteceu próximo à região central aqui de Três Lagoas e não era muito tarde, tá? Por volta das 18 horas. Uma mulher seguia para a igreja de bicicleta, quando foi abordada por duas pessoas que se aproximaram dela em uma motocicleta. O passageiro desceu e pediu para que ela entregasse a bolsa. Mas como a mulher não estava com a bolsa, o autor do roubo pegou e deu um chute nela e roubou a bicicleta. Rúdia, ele foi em direção ao centro da cidade juntamente com o parceiro que estava na motocicleta. E a mulher fez o registro do boletim de ocorrência também na DEPAC. O que chama a atenção é o horário e a situação, porque é uma região central muito visada, ainda mais por mais que seja feriado. As pessoas costumam passar, trafegar, porque é o horário que muitos estão saindo para ir às lanchonetes, visitar pessoas. Então, mesmo em um local visado, este roubo aconteceu de uma forma até brutal. Um homem dar um chute nas pernas de uma mulher para que ela caia da bicicleta e ele possa fazer o roubo é absurdo. São os desafios do desenvolvimento e do crescimento. A cidade cresce muito e cresce também, infelizmente, esses atos de vandalismo, a bandidagem, o crime aqui na cidade. Mas a gente sabe que a polícia trabalha muito, de forma intensa, para coibir novas práticas deste tipo. Volto com você aí no estúdio, Rúdia. Dá, obrigado, viu? E a gente tem comentado também sobre isso, né? Esses assaltos, já é o segundo que a gente fala, né? Essa semana passada, teve um assalto à mão armada, que os bandidos ainda agrediram as vítimas. E agora também o do cavalo louco aí, né? Passou com a moto e queria levar a bolsa da mulher, não conseguiu, acabou agredindo a vítima. Mais uma vez. Obrigado, viu? Daqui a pouco você volta ao vivo aqui no TVC. Tamo junto, minha querida.